Seu HD está travando os downloads, se está baixando os downloads e basicamente está travando ou até mesmo não deixa instalar Eu vou te mostrar como resolver isso Primeiramente, pessoal, verifique a conexão com a sua internet, se está funcionando corretamente Tente abrir um outro site ou um outro aplicativo para ver se a internet está funcionando corretamente Certo? É interessante até você reiniciar o seu modem Vai lá no seu modem, reinicia e retorna a opção de download Você já tentou pausar e retomar a atualização do download no seu navegador, no caso? Às vezes, isso pode estar resolvendo o problema Outra dica, verifique se há espaço suficiente no seu HD para o arquivo que você está tentando baixar Outra dica, pessoal, é verificar se o arquivo está corrompido Tente baixar um arquivo novamente usando um outro site Se você já tentou verificar todas essas informações aqui e nenhuma delas está solucionando Vamos agora para os processos mais avançados Você vai abrir o seu navegador Vou dar o exemplo aqui do Edge A primeira coisa que você precisa verificar é se o seu navegador está bloqueando o download Pode ser que ele esteja bloqueando de fato Algumas extensões de navegadores fazem isso O que a gente recomenda é que ou desative a extensão ou remova No nosso caso aqui, a gente vai remover a extensão Então vamos nos três pontos lá do direito superior e extensões Clicamos aqui nessa parte em gerenciar extensões Nessa aba que vai se abrir, a gente vai excluir a extensão Se tiver alguma extensão instalada aqui, o que você vai fazer é remover Outra dica, pessoal, é limpar os cookies do seu navegador Três pontos lá do direito superior, histórico ou Ctrl-H Fica aqui nessa lixeira, vai abrir uma nova aba Nessa nova aba, aqui em limpar dados de navegação, intervalo de tempo Você vai alterar para desde o começo Desmarca todas as caixinhas e deixa apenas habilitada a opção cookies e outros dados do site Depois dela habilitada, clica em limpar agora Uma outra dica também que vocês podem usar é usar algum gerenciador de download Existem vários, tá? Vocês escolhem aí o que te achar necessário E uma dica bem importante é verificar se o teu PC está com malware Certo? Com vírus Fazendo uma verificação completa no seu sistema Pode estar utilizando aí o Windows Defender E em último caso, pode ser também problema físico no seu HD ou aí no seu SSD E aí só uma verificação técnica para isso Pode ser de uma assistência técnica ou um técnico da tua confiança para fazer esse tipo de verificação Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o teu gostei Isso é muito importante para o crescimento do canal Compartilhe o vídeo em suas redes sociais Caso queira se tornar membro do nosso canal Ou seja membro, está logo aqui abaixo Confira o nosso benefício Lembre-se que no Seja Membro você tem acesso antecipado a vídeos Primeiro sai para os membros Depois para o público em geral